As pessoas são incrivelmente resilientes Então acho que isso é porreiro porque não importa a loucura que aconteça no mundo Sempre vai ter um grupamento de pessoas que vai ter ali uma capacidade incrível de resiliência E sempre aconteceu isso E não vejo... As pessoas pensam que, por exemplo, quando aconteceu uma distopia Que as pessoas ficam passíveis com essa distopia E na verdade, quando há uma distopia, sempre um grupo contra a distopia Mesmo dentro do grupo totalitário Isso vai acontecer sempre As pessoas têm uma ética interna delas Que também acho que pode evoluir nesse processo de distopia rápida Potencializada por essas tecnologias Vai ser interessante ver Acho que é a única coisa que... Eu tô com a pipoca ali, espero não levar um tiro enquanto eu estiver olhando Mas basicamente é isso Não há muito o que esperar ou controlar Não cabe a gente Não cabe a um indivíduo Não cabe a uma instituição Não cabe a um país É uma dinâmica que é supra-humana Percebe? Let's hope for the best Basicamente é isso Não cabe a um país 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 Não cabe a um país